Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Se tiver mais ou menos, se tiver ruim, finge que tá bem e vai no bem mesmo, gente. Bom gente, hoje eu vou falar pra vocês aqui uma dúvida aí que muita gente deve ter, né? Eu vejo muita gente falando tanta coisa aí pela internet, falando, ah, usa isso, usa aquilo pra sua planta, usa aquilo ou outro, que vai dar certo. Mas será que dá certo mesmo, gente? A gente tem que ter cuidado pra saber da onde que essas pessoas estão tirando essas coisas, né? Pensando nisso, eu me aprofundei no tema sobre borra de café, pra ver se essa borra realmente traz benefício, se não traz benefício, se é ácido, se não é ácido, se é prejudicial pra planta ou não, se tem que ser com açúcar, sem açúcar. E o mais interessante, descobri no estudo da Ibrapa uma nova forma, uma nova substância que a borra de café traz. Muito interessante. Fica até o final do vídeo, chama no like aí, se inscreve nesse trem, que eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu aprendi. Em geral, a gente vê muita gente falando aí, vamos colocar borra de café nas nossas plantas. Será que dá certo? Gente, eu efetivamente, dá certo. Mas como que funciona isso? É rápido, é lento, é... Faz muita diferença, não faz diferença nenhuma. O que que vocês acham? Escreve aí embaixo aí, o que que vocês acham? As experiências que vocês já tiveram. É o seguinte, a borra de café, tem estudos que já demonstram que ela libera nitrogênio. Nitrogênio que é essencial pro crescimento das nossas plantas, né? Então, com isso, ela vai liberando ali, a partir do momento que ela vai se decompondo, ela vai liberando ali, dá um sol nitrogênio, mas como outros, outras substâncias também, de sumo importante. E no final, eu vou mostrar pra vocês esse estudo da Embrapa, que descobriu aí, revelou essa nova substância. Como que a gente deve usar essa borra de café? Gente, dá pra gente misturar na terra, dá pra gente fazer uma cobertura morta ali como matéria orgânica, por cima da nossa planta. Só que tem que ter muito cuidado. Apesar de ser bom, tudo em excesso faz mal, né gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque como a borra de café, ela é muito fininha, ela acaba condensando ali, compactando de forma muito fácil. O que cria uma camada ali totalmente grosseira em cima da planta, se você colocar ela muito grossa. Então, o ideal é misturar na terra, ou colocar uma pequena camada, alguns centímetros, um ou dois centímetros, no máximo aí, já dá o suficiente pra sua planta prosperar. Bom, outra forma de você usar essa borra de café, é se você tem uma composteira, já tá ali colocando vários resíduos aí de casa, né? Restos de legumes e verduras, colocar também a borra do café aí todo dia. Mas gente, sem açúcar, pelo amor de Deus, sem açúcar. A açúcar traz o que? Formiga. Formiga faz o que? Corta as nossas plantas. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão também aí. Bom, outra função importantíssima aí que foi descoberta, pra lembrar, foi em 2016, é que a borra de café, ela libera uma substância chamada cálcio. Muita gente não sabe disso, isso foi esquecido durante um bom tempo. E pra que serve esse cálcio? As pessoas costumam dizer que a borra de café, ela influencia também na acidez do solo, no pH do solo, que vai prejudicar certas plantas aí que não resistem a um pH mais elevado. E é meio que o oposto. Apareceu um bicho. Gente, eu vou ler pra vocês o estudo da Embrapa, que revelou aqui a questão da borra de café. Calma aí, calma aí, tem outro. Esse é uma vaca. Bom, voltando. A borra de café foi o componente com maior contribuição para a elevação do teor de cálcio. Conclui-se, portanto, que a adição de borra de café e húmus de minhoca, húmus de minhoca no solo, para a formação de substratos, para as plantas imudas, é benéfica, considerando-se as propriedades químicas avaliadas. E ao contrário do que as pessoas falam, a borra de café eleva o nível de acidez do solo, como esse estudo verificou que tem cálcio, que ele libera cálcio, o cálcio tem função importantíssima no controle de acidez do solo, assim como calcário, né? Melhora o crescimento das raízes, ativa ali a atividade microbiana e acaba melhorando a disponibilidade de nutrientes aí para a nossa planta. Bom, gente, então a gente conclui aí, de acordo com estudos comprovados, de acordo com a empresa brasileira de agropecuária, a gente conclui aí que a borra de café é muito importante para o nosso solo, porque ela ativa o cálcio e o nitrogênio para as plantas e não faz a acidez do solo piorar. Ela controla a acidez do solo. Gente, muito legal, muito obrigado aí, fiquem todos com Deus, espero ter ajudado todo mundo aí, se alguém tinha essa dúvida. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Ele é desesperado. O único do céu! Tá com fome. Ai, meu Deus, eu tô com muita fome. Olha a outra vez, Ana. Nossa, eu tô muito esfomeado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto